Oi pessoal, tudo bem? Você tem problema com articulação precoce? Então clique aqui na descrição do vídeo pra sua vida melhorar 100%. E gostei, é feito a mão, é um negócio trabalhoso, é muito delicado, acho que a qualidade que ele faz é muito boa, então acho que é uma coisa feita a mão e da forma que ficou. Se você tivesse que escolher, pra botar mais um quadro aqui, de algo que ninguém nunca pintou, do que você já fez no futebol, algum jogo, algum gol, algum momento, qual que você gostaria que tivesse pintado aí, tivesse mais uma arte dessa na sua parede? Eu pintaria a final do ano passado, do Campeonato Mineiro, em cima do Atlético, que eu faço o segundo gol, o gol do título, eu saio comemorando e tem dois jogadores do Atlético caídos no chão, acho que essa imagem ficaria legal na parede, a torcida ia gostar e é uma imagem também que ia ficar, que é marcante também pra mim e pra história do clube. O futebol tá chato? Ah, tá um pouco, tá um pouco, tá um pouco, você não pode falar nada, todo mundo fala a mesma coisa, o jogador fala a mesma frase sempre, então acho que tá, se um jogador faz alguma coisa, a imprensa dá muita porrada, hoje o cara não pode fazer algumas coisas, mas acho que ficou um pouquinho chato sim. Isso te incomoda? Você tá deixando de fazer certas coisas ou falar certas coisas que você gostaria? Você pensa, você tá parando pra pensar antes? Porque toda vez que você faz alguma coisa, o mundo cai na tua cabeça. Com exceção daquela última que caiu mal o negócio lá de Brumadinho, acho que você quis fazer uma brincadeira, mas numa hora errada, num negócio que não tinha nada a ver. Mas a tiração de sarro do futebol, essa é a graça. Ah, eu acho, pelo menos, teve em 2017 o negócio com o Luan, né, lá a gente ganhou do Grêmio aqui, eu dei uma zoada no Grêmio, aí eles ganharam a Libertadores, ele me zoou, e depois eu encontrei ele na premiação em São Paulo. Mas tudo na zoeira legal, não tinha... É, morreu, eu encontrei ele lá, a gente conversou, a gente falou sobre o Mundial, da cidade que eles iam, então sem problema nenhum, aqui também, a gente ganhou do Atlético, zoei, se o Atlético ganhar, aconteceu de ganhar esse ano, forem me zoar, problema nenhum, desde que quando a gente se encontra em lugares fora do campo, seja normal, cumprimento, fala com respeito, acho que isso que é o que vale, é isso que a gente vai levar pro resto da vida. Mas você já passou, aqui em Belo Horizonte já passou algum apuro por causa disso, na rua? Ah, só com o torcedor, uma hora ou outra, é. Depois daquela vez lá que você tirou um barato lá do Atlético Mineiro, aí o que acontece? Então a mulher fica brava contigo, fala, Thiago, pô, eu quero ir no cinema, eu quero ir no teatro, quero levar as crianças no shopping, para, Thiago! Ela se incomoda, ela fica preocupada, na verdade, não é nem, assim, com a gente nunca aconteceu nada, quando eu tô com a minha família nunca aconteceu, mas eu de sair uma vez e encontrar um ou outro, é que é normal também no torcedor reclamar, de, pô, pô, você pegou pesado, você fez isso, um palavrão ou outro, mas esse que é o problema aqui, porque a rivalidade é muito grande, então quando você faz alguma coisa, tem muita gente aqui que não aceita, agora quando vem de lá pra cá, é normal, entendeu? Então, eu acho que por isso que às vezes você tem que pensar no que você vai falar, e eu sou um cara que não penso muito, então eu chego e falo o que eu tô sentindo e depois que eu vou ver o que tá acontecendo. Internamente, também te dá problema? Às vezes, por exemplo, como é que funciona? Você vai lá, tira um barato, zoou e tal, papapá. Os jogadores do time que você tá, no caso do Bahia Cruzeiro, o Mano, os caras te chamam e falam, pô, Thiago, tem esse papo ou os caras não estão nem aí? Não, o que eu já, o que já falaram é assim, ah, você provoca, você provoca, depois você tem que aguentar, você provoca, o bicho vai pegar, os caras vão te pegar, mas vai pegar como? Tem que ganhar, tem que ganhar no Cruzeiro, aí pode provocar, pode fazer o que for. Agora, se não ganhar, eu vou provocar de novo, eu vou zoar de novo. Então, quando ganharem da gente, quando eliminarem de alguma competição, mano, eu não me preocupo, pode me zoar sem problema nenhum, desde que não fale da minha família e não... Até porque quem não sabe brincar não desce pro play. Exatamente, eu vou zoar, vou brincar, só que eu sei a hora de brincar, né? Então, se chegar no campo, se me ganharem, sem problema nenhum. Você jogou no Fluminense, mas você jogou no Flamengo. Hoje, você joga no Cruzeiro, você jogaria no Galo? Não, acho que não. Acho que não, até porque a história que eu já fiz no Cruzeiro é muito bonita, é muito marcante. E aqui são só os dois clubes, né? No Rio tem os quatro, então tem até para dar uma amenizada. Agora aqui não, eu hoje não jogaria no Atlético, não. Qual rivalidade você acha que é a maior? Fla-Flu, Flamengo e Vasco ou é o Atlético e Cruzeiro? É o Atlético e Cruzeiro. Mais do que um Flamengo e Vasco, do que um Fla-Flu? Porque no Rio é assim, no Rio jogam todos contra o Flamengo. Aqui não, aqui é só Atlético e Cruzeiro. Então a rivalidade aqui é muito grande. Aqui é para a cidade, os amigos. Eu tenho muito amigo atleticano, não tem contato, não tem, evitam contato, a gente evita de se ver. Então a rivalidade aqui é bem maior. Eu acho que assim, só não passa o Grenal. O resto... O Grenal você acha que ainda é pior? O Grenal é pior. Pelo que o Sobs contou, o Dils conta, o Grenal é pior. O que te incomoda no futebol de hoje? O que me incomoda no futebol de hoje? Pode ser dentro de campo, fora de campo. O que me incomoda é o jogador não poder fazer aquilo que gosta, nos momentos que pode e muita gente está porrada. Por exemplo, eu gosto de tomar uma cerveja, gosto de dar uma saída. Só que aí a gente joga quarta e domingo, aí você vai numa quinta-feira tomar um choppzinho, tomar alguma coisa, aí você não pode. Ah, porque olha lá, o Cachaceiro é lá para jogar e tem jogo no... Ou perdeu ontem, ou tem jogo no final de semana e está lá bebendo. Essas coisas, tanto do torcedor, tem muita gente aqui de imprensa de BH também que incomoda com essas coisas. Eu acho que o jogador não poder, nos momentos, curtir um pouco o seu momento de lazer. O que é diferente da Europa, né? É. E lá eles não jogam tanto quanto a gente aqui, né? É isso que é o... Para falar em Europa, Thiago, por que você ficou tão pouco tempo no Hamburgo? Foram seis meses, né? Foram seis meses só. Eu também, assim, eu fico pensando. Esse é um dos arrependimentos que eu tive na minha vida, de ter, primeiro, de ter saído do Fluminense para o Hamburgo e, segundo, de ter voltado para o Fluminense. Por que você não... Você acha que não era a hora de ter saído do Fluminense? Não, porque eu tinha algumas opções melhores, eu acho, em clubes que eu poderia me adaptar melhor, como Atlético de Madrid, com outras coisas. E eu fui para um país que era muito duro. Então, pô, peguei muito frio e saí do Rio de Janeiro. Você sabe como que é o calor. Aí cheguei lá com menos dez, com um treinador que não gostava de brasileiro, de jeito nenhum. Então, eu, quanto o Alex Silva, que jogava o pirulito, sofreu na mão do treinador. Eu demorei para jogar. Então, chegou uma hora que eu não ia. Ele sempre prometia. Falei, não, fica tranquilo que eu vou te botar, te botar, te botar. E não me colocou. Talvez, podia ter esperado que no final da temporada ele foi mandado embora. Mas não tive essa paciência. Eu já quis voltar logo, porque não estava me adaptando. Ganhei oito quilos de massa, fiquei igual a um robô, não conseguia mais jogar. E também, infeliz, achei melhor voltar embora. E esse é um assunto mal resolvido? É. Eu queria ter voltado. Assim, queria ter voltado para a Europa. Queria ter jogado mais tempo. Eu não joguei. Se pergunto, você jogou na Europa? Eu falo que fui visitar o Hamburgo. Falei, passei umas férias de seis meses em Hamburgo. Porque também nem no Hamburgo eu consegui jogar. O futebol, a gente não pode, mas a gente fala. Ah, nós estamos falando no papel. Mas a gente analisa antes no papel. No papel, é Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Grêmio esse ano? No papel? Vocês conversam? Sim, sim. Sobre esses assuntos lá no Cruzeiro. Eles falam, olha o Palmeiras como é que está, o Flamengo aceia, assim, pá. Ah, no papel, sim. Palmeiras, Cruzeiro, acho que sim. Flamengo e Grêmio? Flamengo e Grêmio. É, no papel, sim. Quem você acha que tem o time mais equilibrado aí? O Cruzeiro. Para mim, quem tem o time hoje, para mim, é o Cruzeiro. Acho que o Palmeiras agora melhorou. O Palmeiras está mantendo a mesma formação, os mesmos jogadores. Mas, para mim, o melhor é o Cruzeiro. Porque a gente precisava de mais um meio campo. A gente contratou, na atualidade, o melhor. O Rodriguinho já vinha sendo campeão vários anos no Corinthians. E agora está começando a arrebentar no Cruzeiro. Então, era o que a gente precisava. Precisava de jogador de velocidade. O David, cada vez melhor. Cada vez melhor. O Fred, botou da lesão, está voando. Então, a gente já tem o time pronto. Eles ainda estão montando o time. Estão montando o time. É o Grêmio que contratou o Tardelli. Também acho que pode ser uma peça que pode fazer a diferença. Você trabalhou com o Renato. Você trabalhou com o Joel. Você está trabalhando com o Mano Menezes. O mais bravo é o Mano, né? Não, não é que é o mais bravo, não. Ele é o mais exigente. Porque ele é muito disciplina. Ele gosta de disciplina. Ele gosta que cumpre os horários. Dentro de campo, o jogador tem que ser disciplinado com ele. Não pode sair fazendo bagunça. Tem que fazer a formação que ele pede. E a gente já está... Pô, eu estou indo para o terceiro ano com ele. Então, eu já vi que em dois anos, fazendo o que ele pede, deu certo. Então, não tem como a gente não seguir a linha do Mano. Então, eu acho que é um pouco diferente dos outros, que deixam o time mais solto. Deixam o time jogar mais. O time mais leve. Mas, eu acho que a gente seguindo a linha do Mano, a gente está sendo campeão e não tem porque a gente não continuar. Ó, dia de falar um negócio. Mas você já deu umas pisadas com ele ou não? Já. Deu ou não? Já, já. Uma ou umas? Eu vou contar a mais grave. Ainda bem que a gente já ganhou, já passou. A mais grave? Então, foram mais de uma. É, eu acho que mais de horário. Mais de horário. Ele fica bravo com o negócio de horário. Só que teve uma... Você ficou vermelho, cara. Só que teve um ano passado. Teve um ano passado. A gente teve uma folga aqui no final de semana. A gente jogou na sexta, se não me engano. Aí ele deu folga... Mas o que? No Brasileirão? Ou no Estadual? Na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Aí a gente ia jogar a final. A primeira final do Corinthians aqui. Aí ele deu a folga sábado e domingo. O que eu decidi? Chamei o Edilson e o Egídio. Falei, vamos para Angra dos Reis? Lá, o meu sogro tem uma casa legal. Vamos para Angra dos Reis, vamos passar lá o final de semana. Então, combinado. E o treino de segunda era a tarde. Só que aí mudou... Não, minto. O treino era domingo de tarde. Domingo de tarde. Porque a gente ia jogar a quarta contra o Corinthians. Minto, segunda. Segunda, certo. Aí, ah não, ficou uma confusão. O treino mudou para amanhã, mudou para tarde. A gente ficou perdido. A gente saiu daqui com o treino segunda tarde. Aí, melhor. Não, agora a gente volta. Barquinho, sol, cerveja. Melhor possível. Aí, vamos sair de lá que horas? Vamos sair às dez. A gente chega lá às onze, onze e meia. Vai direto para a toca, almoça. Para pegar o treino três e meia. Combinado. Quando a gente desceu onze e meia aqui, todo mundo ligando desesperado. E está aí. Pedro, cadê vocês? Vocês estão aonde? Vocês estão aonde? A gente acabou descendo aqui na Pampulha. Mas o treino era dez horas. Isso era onze e meia da manhã? Isso era onze e meia da manhã. Aí foi, os caras foram, treinaram, tiveram uma reunião, treinaram. Aí a gente foi direto para a toca, treinou e depois foi conversar com o mano. Individualmente ou ele com os três? Eu, o Edilson e o Egídio. Aí ele descascou. Ele descascou. Não, eu não vou falar o que ele falou, né? Mas ainda vou te falar. Não, tira só os palavrões. Primeiro, ele deixou a gente esperando, eu acho que uns quarenta minutos. Ele chegou, olhou. Meuzão, velho. Tá, peraí, só um minutinho de volta. Ele foi, tomou banho. Aí que ele voltou para conversar. Foi só, assim... Eu até depois eu mandei uma mensagem para ele à noite, porque eu que programei tudo. Então eu me senti muito mal. Eu que chamei o Egídio, eu que chamei o Edilson. E aí pareceu, assim, que a gente chegou atrasado de sacanagem no treino, mas não foi. Então hoje, assim, eu agradeço muito a Deus por a gente ter sido campeão. E se não tivesse sido campeão, a bomba ia cair nas minhas costas. E, assim, tudo culpa a mim. O Edilson e o Egídio não tiveram culpa nenhuma. Porque a casa lá, eu que convidei, eu que fiz tudo, eu que armei. Você acha que se o Cruzeiro tivesse perdido aquele título ano passado, você acha que ter um ciclo aqui iria acabar porque a conta ia sobrar para você? Não sei se ia acabar. Não sei se ia acabar, mas ia ficar um clima muito ruim, muito chato, porque pareceu que eu fiz meio que de sacanagem. Meio que de sacanagem. Cheguei atrasado porque a gente queria o treino de tarde. Aí ficou, não, aí o mano manteve o treino de manhã. Deixa eu te falar, quando você chegou na Pampulha e viu... Não, quando a gente desceu, o Itaí ligou para o Edilson na hora. Cadê vocês? Já estava ligando. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? A gente desceu na Pampulha. Ele falou, pô, mas o treino é às 10h. Isso já era 11h30. Nossa senhora. Os jogadores tentaram segurar. Aí depois o mano falou, eu pela minha forma de pensar, vocês não vão não. Mas graças a Deus deu tudo certo. E deixa eu te falar, aí você teve que pedir desculpa para o elenco? Para todos os comuns, a gente fez uma reunião. Mas os jogadores não estavam putos, foi só o mano mesmo, né? Não, assim, não tinha a antivéspera de uma final. Não tem como faltar um treino de sacanagem. Não existe isso, não tem como. Ninguém vai fazer isso na vida. Nem pode ser a pior pessoa, não vai. Ainda mais a gente. Tipo, três titulares, faltar o treino antivéspera, isso não é sacanagem. Então, ficou um clima meio estranho, achando que a gente faltou de sacanagem, porque a gente queria o treino de tarde. Aí a gente reuniu com todos os jogadores, a gente pediu desculpa. Eu expliquei como foi, porque todo mundo conhece, todo mundo queria o treino na tarde, e a gente acabou se perdendo nessa. Vários jogadores que viajaram ficaram confusos. Mas, deu tudo certo. O Fred também, na nossa reunião, foi muito firme. O Fábio também, porque seguraram a bronca e falaram, é só jogar aí, fazer dois gols cada um e o resto está tudo certo. E aí foi campeão. Quando acabou, foi campeão, você foi lá e falou, professor, está vendo? Estamos juntos. Eu agradeci a ele. Eu dei um abraço e agradeci, pedi desculpa. E rezei também, para dar tudo certo. Ainda bem que deu, senão está amor. Pô, ainda mais, coitado do Egídio. O Egídio, 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 o Egídio. Você também deitou no Egídio com essa história do piscininho e amor? Não, eu olhava para o Egídio e eu só dava risada. Isso aí, bicho, você está louco. Eu olho para ele assim e ele começa a rir sozinho. Todo mundo, ninguém consegue tirar a sala dele. Maracanã ou Mineirão? Ah, boa pergunta. Maracanã ou Mineirão? Acho que Maracanã. É, acho que Maracanã. Pela história que eu já fiz lá com o Flamengo, com o Fluminense, acho que Maracanã. Ô, Tiago, você já pipocou? Era pipocar assim, não. Medo? Você já ficou sem dormir na véspera de um jogo e falou, caraca, é amanhã, e agora? Já, já, ficar sem dormir direto. Esse véspera de jogo decisivo, sem direto. Aí tem que tomar um remédio e outro para tentar dar uma descansada, mas não... Eu consigo descansar quando o jogo é 9h45. Um dia antes do jogo, eu durmo muito mal à noite. A hora que eu vou dormir é depois, no dia do jogo, depois do almoço. Que aí a gente tem sempre a tarde inteira, aí que eu apago. Aí eu apago, descanso bem e consigo jogar. Mas um dia antes do jogo, assim, eu sempre, no jogo decisivo, eu sempre durmo mal. A vida não é só feita de vitórias. É. É que a gente só gosta de contar as vitórias, a gente não gosta de contar as derrotas. As derrotas ninguém conta. A gente tem derrotas, todo mundo tem derrota pra caramba. Tiago, às vezes você tá aí, cara, sozinho, no carro, na madrugada. Você fala, pô, Deus do céu, aquele jogo fluminense, ele deu... É. Ah, é direto. Você marcou três. Você tá na história da Libertadores, né? É. Que marcou três gols numa final. Único. Ah, eu, toda vez que falam em Libertadores, lembra, não tem como. Não tem como. Não lembrar o que a gente viveu naquele... Naquela Libertadores foi o melhor time, foi o melhor o tempo inteiro. Então chegamos na decisão sem ter tomado dois gols em um tempo. Nunca tinha tomado, na competição toda. Tomamos quatro em um jogo só. Foi onde a gente perdeu o título, né? Mas, não, não tem como. Às vezes, assim, eu não consigo nem, como eu vou te falar, nem chorar. Porque eu fico sem acreditar mesmo. Fico, cara, impossível que a gente perdeu um jogo desse. Impossível. Não tinha como perder. A gente fez tudo pra ser campeão. Em uma bobeirinha, em três minutos de jogo, a gente perdeu a decisão. Tomamos dois gols lá. Aí tomamos gols já no começo do jogo no Maracanã. Então eu fico assim, eu olho os lances, eu não fico chorando igual a minha esposa. Minha esposa, ela não consegue ver, porque ela começa a chorar. Ela é tricolor? Tricolor, assim, doente. Até hoje, ela assiste, ela chora? É, até hoje. Ela coloca, ela começa a chorar. Ela não gosta de ver, porque ela começa a chorar. Eu fico parado, assim, olhando, sem acreditar. Não dá pra acreditar. Parece que é um filme. Assim, que uma hora vai mudar, uma hora vai sair o quarto gol. Que é um negócio, assim, inexplicável. Ó, você falou que a sua esposa é tricolor doente, né? É fanática e tal. O jogador de futebol, na hora de escolher um time, é o dinheiro? É o coração? Ou, a partir de certo momento da vida, quando você já pode não optar, talvez a primeira opção não seja o dinheiro ou o coração, tem o apelo da família? Às vezes, você fala, pô, eu queria tanto que você jogasse lá, aqui. Tem? Tem. É, a partir de certo momento, como você mesmo falou. Acho que depois... Acho que com 20 anos de idade, você não vai escolher. Não. Eu, assim, eu já tô com 34. Eu tenho mais dois anos com Cruzeiro. Eu acho que agora, eu optei por ficar no Cruzeiro. A proposta que o Cruzeiro me fez era boa. Meus filhos estão na escola. Então, a gente já tá adaptado do BH. E voltar para os clubes que eu gosto, não é... Nos clubes que eu queria voltar, acho que não é o momento. Mas daqui dois anos, daqui um ano, a gente não sabe. Então, eu gostaria muito de voltar a vestir a camisa do Paraná. Porque eu saí mal do Paraná. E meu avô é paranista. A minha família, quase toda, é Paraná Clube. Então, o meu avô tem jogo do Paraná contra qualquer time no estadualzinho. Ele bota a camisetinha dele, vai lá, ele acompanha. Então, assim, o sonho do meu avô é que eu voltasse a jogar no Paraná. E o da minha família, né, Rio, assim, de agora, meus filhos, minha esposa, é o Fluminense. Então, eu fico meio que dividido. Então, eu não sei o que eu vou fazer. Mas, depois de uma certa idade, assim, acho que vai pela família. O dinheiro, o jogador vai quando é mais novo. Porque aí já quer dar uma casa pra mãe. Eu fiz isso. Já quer dar uma casa pra mãe, já quer dar uma casa pra... Eu sei como que é. Ô, deixa eu te falar. Ah, a gente tem que sacanear, né? A gente tem que colocar você. Você é folgado, gente. Também precisa te dar umas porradas, né? Ah, é aquilo que você falou. Quem não sabe brincar, não desce pro play. Aí, ó. Chega teu avô e fala. Tiaguinho, meu lindo. Vem aqui jogar. Eu quero ver o Paraná campeão. Um gol do título teu. Aí vem a patroa. Não, não é agora. Agora você tá no Cruzeiro. Vem a patroa e fala. Tiago, amor. Vamos voltar pra casa. Falta um gol. Eu quero lá um campeonato do Cariol com um gol teu em cima do Flamengo. Escolhe quem? O pedido do vô ou o pedido da mulher? Ah, do meu vô. Ih, caraca. A casa vai cair agora. Ó, vamos encerrar. Melhor encerrar aqui que vai voar a câmera aqui, hein? Não, eu acho que é o pedido do meu vô. Aí eu não tenho comparação. O meu vôzinho é o nosso mito da família. Ela sabe disso. E ele te pede ou não? Não, nunca me pediu. A única coisa que ele me pede é a camisa do Paraná. Ano passado a gente jogou pro Paraná. Ele falou, ó, que era a camisa. Não esquece minha camisa. Aí eu troquei uma aqui quando a gente jogou no Mineirão. Não, eu pedi pro... Eu não lembro qual foi o jogador que trocou pra mim, que eu não joguei aqui no Mineirão. E lá em Curitiba, consegui duas. Aí eu já levo, dou pro meu vô, pra minha avó, já dou pra quem tem que dar. E quando você jogou com o Flamengo, tua esposa no Maracanã Torcé? Ela ia com a camisa normal e bandeira do Fluminense enrolada na bolsa. E eu jogando no Flamengo. E quando rolava o Foflu? Ela ficava assim, ela ficava no camarote... A gente tinha o camarote Adidas na época. Então a gente... Ela ficava ali... Pô, ela é fanática mesmo. É, ela é fanática. Ela ficava no camarote do Flamengo, mas com a bandeira do Fluminense. Então como tinha muito amigo no Fluminense, ela sempre ficava trocando. Ficava um pouco... Assistia um pouquinho aqui, aí ia pra lá. E saiu igual o teu contra o Fluminense, ela comemorava? Não. Não? Não. Porra, caraca! Não, ela é muito tricolor. Ela é muito tricolor. Não comemorava. E tipo, chegar em casa, eu falava também um monte ou não? Não, não falava nada. Falava nada. Eu feliz da vida e ela revoltada. Mas entendeu, assim... Chegou uma época que ela entendeu. No começo, quando eu fui pro Flamengo... Quando você falou pra ela, ó, amor, tô indo pro Flamengo. O que ela falou? Você tá brincando, né? Sem chance, não vai. Mas falou sério ou falou zoando? Sério. Ela falou, não. Não, não vamos, não vamos, não vamos, não vamos. A gente tava na Arábia, não, não vamos, não vamos, mas... E ela participou ainda da negociação. Ela foi, ela meio que quis exigir. Peraí, 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 peraí. Eu nunca sei também quando ele tá falando sério, quando ele tá tirando o saldo da minha cara. Ela falou sério mesmo? O Flamengo, não? Eu falo, não, tudo bem, vou fazer o quê? Não, sério. Ela falou sério. E ela, não. É como que ela falava? Ela falava assim, Deus me livre. Nem pensar. Não, não queria de jeito nenhum. Ela só foi aceitar quando a gente veio pro Rio. Aí começamos a negociação com o Flamengo, andou mesmo. Aí que ela começou a parte de falar, não tem jeito, vou ter que ficar no Rio. Aí que ela, aí que ela aceitou. É, a bichinha é tricolor mesmo. Não tem jeito. E nos jogos? Bem, a gente não joga a bandeira do Fluminense na bolsa, isso não existe. E não era nem Fla-Flu, era jogo qualquer. Jogo qualquer. Ela ia e tal, mas a bandeirinha. Não tinha jeito. Corajosa, hein? Corajosa demais. Corajosa. E vem cá, como é que foi na Arábia? Era só a grana mesmo? O futebol? Como jogador quando vai pra Arábia? É legal de falar com você, é o que você fala a real. Fala assim, ó, vou ficar dois anos, vamos por dois anos. É dois anos que eu vou esquecer o futebol, é pra fazer mesmo a grana. É isso mesmo, Thiago? Foi o que eu pensei quando eu fui, na minha primeira vez. Porque eu tava novo, tinha acabado de jogar uma Olimpíada. Então, quando eu fui, ficou aquela, né, eu, meu empresário, minha esposa, todo mundo, o que a gente vai fazer? Vamos continuar? Pra voltar pra seleção? Pra pensar em outras coisas? Ou você quer esquecer tudo isso e quer ganhar dinheiro? Porque lá você vai, isso é normal, lá você vai sumir, é bom te esquecer, mas você vai ganhar um dinheiro. e teu nível de futebol também cai, né? Você não joga em alto nível, você não treina quase, é tudo mais ou menos, né? É meio amador, não é? É, você cai, hoje assim, melhorou muito, hoje melhorou muito. E o time que eu joguei era muito, assim, eu acho que é o melhor time, o time mais rico da Ásia, era o melhor time, mas mesmo assim, o nível é muito baixo, o nível é muito baixo. Então, eu pensei nisso, não sei o que vai acontecer, vamos fazer o pé de meia logo, depois a gente vê o que a gente faz, eu volto pro Brasil, a gente tem tempo ainda de voltar e ir pra seleção, sei lá, jogar uma Copa, que eu queria ter jogado, foi o que eu pensei na época. Eu acho que muita gente pensa assim também, não tem como você, ah, eu vou pra lá porque eu vou jogar em alto nível, eu vou jogar de lá, eu vou pra Europa, não vai. Não tem como. Não vai. E na China também você acha que não? Mesma coisa, mesma coisa. O cara quando vai pra China pra receber proposta que eles pagam aqui é três, quatro vezes maior, não tem como o jogador não ir. Um cara novo, sei lá, a não ser que o cara tá na seleção, aí você pode pensar, tipo o Everton agora do Grêmio, aí não, aí vai pra China, vai pra fazer o quê? Não, fica aí mais um tempo, tá indo pra seleção, ele é muito bom jogador, então não tem porquê, se esconder nesses países, não. Ô, Thiago, por que que então os camisadéis estão acabando no futebol brasileiro? Ah, uma pelas formações que estão fazendo, né, 4-3-3, 4 não sei o quê, que sempre com o pontinho que tem que marcar lateral, os dois pontinhos que tem que marcar lateral, e não tem mais jogador, aí bota, tem três volantes, ou bota dois, e dois atacantes, então, por isso que estão acabando. Na verdade, estão acabando com os 10, né, estão fazendo o 10 virar ponta, estão fazendo o 10 jogar de uma outra forma, que eu não consigo. Com o 9 já acabaram, é, já estão... Estão sobrevivendo aqui, Ricardo Oliveira com 38, Fred, mais um ou outro. Eles estão fazendo de tudo pra acabar, com o camisa 10, tem que dar um jeito de jogar dos lados, tem que marcar o lateral, tem que marcar o outro, infelizmente, né, infelizmente. O futebol brasileiro parou no tempo, ou o futebol europeu que evoluiu demais? Ou um pouco dos dois? Um pouco dos dois. O nosso deu uma parada. Deu uma parada. Por que, você acha? Ah, assim, não... Não sei o porquê, exatamente, eu não sei explicar, mas, assim, é bizarro como o futebol europeu evoluiu muito, todas as seleções, e a nossa não... não sai do lugar, você vê esse... Não vai, pô, a gente vai jogar mundial, o atropelo que os caras dão em nós é bizarro em qualquer time. Então, eu não sei, não sei se foi parte técnica, ou os treinadores, que... não sei. Mas, a gente consegue ver uma diferença, assim, muito grande. Talvez agora, acho que está começando a voltar, mas deve levar mais um tempinho aí. Por exemplo, eu não sei se você concorda comigo, eu tenho uma teoria, eu não vejo, pelo menos pelos próximos 10 anos, no Mundial Interclubes, qualquer time brasileiro ganhar hoje de um Real, de um Barça, de um Bayern de Munique, do Madjuvi, até mesmo... Manchester City, Manchester City, até mesmo, acho que não ganha nem o Atlético de Madrid, que eu não acho, um futebol que me empolga muito, mas é um time difícil. Eu não vejo como ganhar, o melhor time brasileiro não ganha desses times aí. Eu também acho que não. Ganha? Acho que não. pelo ritmo que eles jogam, pela intensidade que eles jogam, a gente não consegue fazer mesmo o mesmo estilo de jogo aqui. E é o tempo inteiro, como a gente estava conversando no começo. As linhas, sabe, sempre muito próximas, sempre com dois toques na bola, aqui não, o nosso futebol é muito cadenciado, muito lento. É muito diferente. A gente não consegue, eles aceleram muito a bola, o passe, a gente aqui ainda joga muito para o lado, para trás, para o lado, para trás, é sempre essa cadência, e a gente não consegue impor um ritmo de jogo. A galera pega demais no pé do Neymar ou, por exemplo, esse último acontecimento, ele não tinha necessidade de fazer aquilo. Se fosse o companheiro de clube, você teria falado para ele, pô, desnecessário? Essa eliminação do Paris Saint-Germain, por mais que ele não esteja, você acha que o fato do carnaval, da recuperação, vai acabar tendo um peso maior ainda do que já teve? Ah, vai até, porque o Lucas Kuz já falou, a gente, nosso time aqui não tem jogador que inventa lesão para ir curtir festa, mas assim, eu acho que foi meio que desnecessária a vinda dele para cá, para o Brasil, para passar o carnaval, para tratar aqui. Eu acho que ele poderia ter ficado, e tipo, ter ficado com o time ainda mais em uma semana decisiva, sabe? É isso que ele manda, tem o peso isso, não tem? Tem o peso, a decisão, tipo, num momento decisivo importante para o clube, então acho que seria importante ele ficar, ele como a principal estrela do time, ficando, todo mundo vai ver, ah, o Ney está aqui com a gente, então, está o time todo junto, então a gente não pode deixar escapar essa classificação. Acho que seria importante para todo mundo ver o Neymar junto com eles nessa preparação para a decisão que eles tinham. eu não vou te perguntar do Paris Saint-Germain, até porque você também não está lá, você não tem como responder, mas por exemplo, acontece um negócio desse aqui, os teus companheiros, vamos supor, Cruzeiro foi disputar a final da Libertadores, você estava machucado, aí você vai para uma balada, está com a tua mulher dançando, esses negócios todos aí, aí você volta e tal, o elenco fica, o próprio jogador vem e fala, tira a satisfação. E você sente também, você sente quando tem um ou outro te olhando torto, tem um ou outro que não gostou, você sente, você sente, até quando eu falei o negócio de Brumadinho, quando eu cheguei, eu senti que, o Léo foi um que veio me cobrar, ele até me mandou mensagem, eu falei, Thiagão, aí depois ele veio conversar comigo, com razão, entendi também o que ele falou, mas você sente quando... Desculpa, mas esse é o verdadeiro amigo, você sabe que eu também gosto pra caramba de você, na hora ele mandou mensagem, ele falou, Thiago, pelo amor de Deus, na hora eu falei também, na hora eu perguntei para a produção, eu falei, não é fake, não, pior que não, foi um vacilo, eu falei, olha cuidado que de repente é um fake, nós estamos falando uma história errada, aí era, o Thiago está louco, foi um vacilo mesmo, mas assim, você sente, eu acho que ele sentiu, na hora que ele voltou, o time foi eliminado e tal, agora ele vai estar vendo assim, até ele, eu acho que eu poderia ter ficado aqui, se eu não vou, os caras tudo concentrados aqui para jogar a decisão, e eu lá, então eu acho que é o momento que ele deve estar, agora ele deve estar pensando nisso, que seria importante ele ter ficado. Mas agora já era. Agora já era, agora não tem mais o que fazer, e até porque acabou o sonho, o sonho acabou, agora vai ganhar de novo lá o campeonato francês, que é fraco, que tem que ganhar, a Copa vai ganhar também, porque não tem ninguém para disputar, mas o principal acabou o sonho, onde contrataram ele para ser o campeão. Nós vamos fazer o seguinte, esse é o Thiago Neves, a gente pergunta, ele responde, manda as mensagens aí no Twitter, hashtag Thiago Neves Fox Sports, nós vamos fazer o intervalo, a gente volta rapidinho, não sai daí não.